Nós vamos começar imediatamente com a conferência do professor Henrique Carneiro. Então eu vou chamar aqui para coordenar os trabalhos a professora Silvia Cazenave. Bom dia a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer a Unicamp e ao pessoal do Leipse por ter me dado a honra de apresentar aqui o professor Henrique. Eu já ouvi o Henrique falando muitas vezes e eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito a fala dele. O Henrique foi professor da Universidade Federal de Ouro Preto e é atualmente professor da USP, professor de história da USP, com uma linha de pesquisa muito interessante na área de alimentos, de drogas e de bebidas alcoólicas, de uma forma geral. Então eu não vou nem me deter muito aqui a falar. Realmente para mim é uma honra estar aqui ao lado dele, podendo fazer essa apresentação, podendo controlar depois as discussões, durante a parte de debates, e aproveitar para aprofundar um pouco essa questão dos psicodélicos em relação à história. Eu acho que é fundamental que a gente tenha um conhecimento de como as coisas foram evoluindo, para a gente chegar nesse ponto que nós estamos hoje, precisando discutir isso do ponto de vista terapêutico, toxicológico, social, e, enfim, todas aquelas vertentes do caleidoscópio que o Toffoli estava aqui falando. Então, para não me demorar mais, eu passo a palavra para o doutor Henrique. Silvia, muito obrigado. A honra é toda minha de estar aqui com você e com todos os colegas. Agradeço esse convite. É sempre um prazer retomar aqui as discussões junto ao pessoal do Leipse, que vem se constituindo como um núcleo de pesquisa em relação a esse tema dos psicoativos, com enorme relevância. E eu vou tentar, nessa apresentação, trazer um pouco algumas reflexões, a partir de um texto básico, que eu vou, enfim, fazendo aqui a leitura, mas eu vou tentar fazer uma leitura comentada, para não ficar apenas a exposição, enfim, da leitura. Bom, como o Toffoli já explicou, psicodélico é um neologismo bastante recente, em pouco mais de 50 anos, e que tem, inclusive, uma grafia diferente, conforme o âmbito da lusofonia, porque no Brasil é de um jeito e em Portugal é de outro. Em Portugal não se fala psicodélico, se fala psicadélico, porque na origem do termo, ele queria se distinguir do étimo, psych, que em inglês é relacionado com psicose, com psicopatologia, com psicopatia. Então, eles grafaram, não psycho, mas psyche. E aí, em Portugal, eles foram um pouquinho mais fiéis, eu acho que na tentativa de traduzir, mas é um dos exemplos de como não é apenas o objeto desse conceito, que ainda é um tema controverso, mas até o conceito em si ainda é algo que não está consolidado. Por quê? Porque, na verdade, existe um outro termo, que é o termo oficial no âmbito da farmacologia, e até mesmo no âmbito da psiquiatria e do senso comum, que é utilizado para denominar essas substâncias, que é o termo de alucinógeno. Então, eu queria começar retomando o que foi, talvez, o primeiro grande classificador disso que a gente poderia chamar de uma cartografia mental. Porque, quando você fala de substâncias psicoativas, a gente não está falando de objetividades moleculares. A gente está falando da interação dessas moléculas com a mente, enfim, com a fisiologia humana, e os efeitos são essencialmente subjetivos. Então, é muito difícil você estabelecer uma tipologia estrita, porque cobaias animais não têm como expressar, enfim, emoções, sentimentos ou estados de consciência de forma discursiva. Então, é uma coisa que só mesmo a tradução da subjetividade é que pode identificar o seu efeito. Isso vai levar a que, no início do século XX, um psicofarmacólogo alemão, que era o Louis Lewin, ele classificou, em cinco grandes categorias, o efeito das substâncias que alteram o estado mental. Ele vai considerar os excitantes, vai considerar os hipnóticos, que são exatamente os opostos dos excitantes, vai considerar os inebriantes, que são as substâncias alcoólicas, mas também o hétero, o cloral, o hidrato de cloral e outros, e vai considerar uma esfera que ele chama de euforizantes, que seria, basicamente, a cocaína para ele. E a quinta categoria é o que ele chama de fantásticos. Então, em 1924, ele dizia o seguinte, o uso do fantasticon está intimamente associado a concepções religiosas. Essa associação se explica pelo fato de que as ilusões sensoriais provocadas pelo tóxico são tidas como coisas verdadeiramente existentes pelo sujeito inebriado, e ele as concebe como impressões reais. É um estado psíquico que arranca o indivíduo da realidade de todos os dias, que lhe faz conhecer coisas novas, inalcançáveis, agradáveis, e que, por todas essas razões, se tornou e permanecerá para ele indispensável. Em outro momento do mesmo livro, escrevendo sobre o cava polinésico, o cava-cava, também conhecido, que ele classifica entre os excitantes, ele diz que, abrindo aspas, se encontra aqui, como para muitas substâncias narcóticas já estudadas, um contato estreito entre certas concepções religiosas e a questão da cava. Vocês notem que ele chama a cava de excitante, mas também fala que são substâncias narcóticas, porque a cava também é uma substância paradoxal que, dependendo da dose, pode ter um efeito excitante ou um efeito sedativo. Mas o importante a se ressaltar dessa primeira reflexão do que é, talvez, o fundador do campo da psicofarmacologia dos alucinógenos ou dos psicodélicos, é o fato de que existe uma relação íntima entre droga, religião e alucinação. Em que sentido? Primeiro, é preciso deixar, assim, para limpar o terreno, claro que alucinógenos não são exatamente produtores de alucinação. É importante ter isso claro, depois eu vou entrar mais no detalhe do que é uma alucinação e do que não é. Em segundo lugar, é preciso dizer que as alucinações não são características exclusivas de estados mentais, digamos, de psicopatológicos, ou seja, não é uma expressão psicopática a ocorrência de alucinação. Ao contrário, as alucinações são uma espécie de estrutura universal de quase todas as culturas humanas. E, finalmente, é preciso estabelecer que as religiões têm um forte componente alucinatório. Dito isso, é preciso também distinguir que existe o elemento da alucinação e existe aquilo que é chamado, tecnicamente, de alucinema, que é uma tentativa que foi feita de reduzir o campo das alucinações a uma espécie de, digamos assim, de estrutura gramatical básica. Então, vocês conhecem a famosa expressão do fonema que o Jacobson inventou, enfim, concebeu como estrutura elementar da fornação da linguagem humana, que depois o Lévi-Strauss adaptou para as descrições mitológicas, falando em mitema, como se fosse uma espécie de unidade estrutural básica das narrativas mitológicas. Então, se fala também da distinção entre a experiência alucinatória e o discurso alucinatório, ou seja, o texto da alucinação que, de certa forma, se distingue da vivência empírica. Isso é algo que ocorre também com o sonho. A famosa consideração do Freud de um conteúdo manifesto e de um latente do sonho. Uma coisa é a vivência do sonho, outra coisa depois é querer contar o que você sonhou. Esquirol, no século XIX, foi talvez o grande psiquiatra que estabeleceu a conceituação no campo das ciências médico-psiquiátricas dessas distinções entre o que era até então conhecido como ilusão e o que vai ser chamado de alucinação. Então, Esquirol definia, abrindo aspas, o homem que tem a convicção intensa de perceber uma sensação que não se acompanha em momento algum de um objeto exterior capaz de provocar tal sensação nos sentidos está em um estado de alucinação. É um visionário. Fecha aspas. A alucinação, portanto, não é um apanágio apenas do estado psicótico ou delirante. A sua ocorrência deliberada por meio de instrumentos místicos e ou psicoativos vem se verificando em diversos contextos culturais. Em muitos autores, por exemplo, desde William James, que foi um dos fundadores da psicologia nos Estados Unidos no final do século XIX, havia uma noção, uma ideia de embriaguez mística que ele vai conceber como sendo o estado, digamos assim, primário que traduziria as sensações de êxtase religioso e, ao mesmo tempo, as sensações de alteração de consciência por meio de drogas, incluindo álcool. Depois vai surgir uma tese mais recente, no século XX, nos anos 50, que ficou conhecida como hipótese enteogênica ou, em alguma medida, panmicista. Panmicista seria no sentido de micos, de cogumelo. O Lévi-Strauss também que fez essa consideração em relação à tese do Gordon Watson, que chamava, no século XX, as teorias que relacionavam o uso de psicoativos com tradições religiosas, vendo uma relação genésica, digamos assim, de estar na gênese das religiões, usos dessas plantas em comunidades tradicionais, até mesmo pré-históricas. Os estudos do xamanismo e das religiões enteogênicas contemporâneas, em que se destacam os estudos do peiote, do Weston Labarre e da Ayahuasca, da Marlene Dobkin de Rios e de uma série de outros autores, também contribuíram para uma noção mais ampla da experiência psicodélica inserida num quadro ritualístico e tradicional. Tem um antropólogo argentino, Ricardo Abduca, que vai dizer que esse novo campo de conhecimentos que o Gordon Watson, o Ivan Schultz, Jonathan Ott e uma série de outros constituíram, não se encontra no estágio que se chama, nos termos do cum, de ciência normal. É um campo interdisciplinar e anormal que vinculou a psicofarmacologia com a antropologia e daí nasceram estudos psicodélicos como um ângulo privilegiado para os estudos sobre o fenômeno geral da consciência. Um dos âmbitos mais originais de investigação nesse campo foi o que se constituiu a partir da colaboração entre o Humphrey Osmond e o Aldous Huxley. Um era o maior escritor, talvez, de língua inglesa do século XX, que é também conhecido por ser o fundador do gênero distópico, que vai com o admirável Mundo Novo abrir toda uma vertente da contra-utopia, que depois ele refina com a ilha e tal. E ele vai junto com esse psiquiatra que tinha no Canadá se radicado depois de ter sido praticamente excluído do âmbito psiquiátrico inglês, porque ele teve a ousadia de propor que o uso de mescalina, que era o psicodélico mais conhecido até aquela época, fosse integrado ao currículo formativo dos psiquiatras. Ele dizia que um psiquiatra não pode deixar de conhecer de primeira mão, subjetivamente, esses efeitos. E isso causou muita espécie, e ele acabou ficando meio marginalizado e se radica em Saskatchewan, no Canadá. Bom, a partir dos anos 70, foi proposto também um outro termo que vem da tradição do Gordon Watson, do Jonathan Ott, que é o termo enteógeno, ou seja, aquilo que gera Deus dentro de si, que se referiria a substâncias produtoras de intensidades devocionais. Mas antes de discutirmos essas denominações, eu acho que é útil situar o debate sobre o significado cultural da alucinação. Existe um livro muito interessante do Carl Sagan, que se chama O Mundo Assombrado pelos Demônios. Nesse livro ele vai escrever, eu abro aspas, As alucinações são comuns. Se alguém tem uma alucinação, isso não significa que está louco. A literatura antropológica está repleta de etnopsiquiatria da alucinação. Sonhos, REM, o estágio do sono em que se sonha, com o rápido movimento dos olhos, e transes de possessão, que apresentam muitos elementos comuns nas diferentes culturas e ao longo de diversas eras. As alucinações são rotineiramente interpretadas como possessão por espíritos bons ou maus. O antropólogo de Yale, Weston Labarre, que vai ter um enorme papel, inclusive, como ativista na legalização do peyote nos Estados Unidos nos anos 40, chegou ao ponto de afirmar que, abrindo aspas, seria surpreendentemente razoável propor que grande parte da cultura é alucinação e que todo o propósito e função do ritual parece ser o desejo de um grupo de alucinar a realidade. Fecha aspas. Ele também vai lembrar que, em 1894, foi publicado em Londres, The International Sensus of Waking Alucinations, ou seja, o senso internacional das alucinações acordado ou despertas. Daquela época até o presente, repetidos levantamentos demonstraram que 10 a 25% das pessoas comum de comportamento normal experimentaram, pelo menos uma vez em sua vida, uma alucinação muito vivida. E, mais à frente, afirma que as alucinações podem ser uma passagem negligenciada para a compreensão científica do sagrado. Então, aqui, novamente, o Sagan se soma àqueles autores que eu citei anteriormente que vão relacionar essa dimensão alucinatória com a dimensão do sagrado. Outro grande autor, também já falecido recentemente, que é o neurologista e escritor Oliver Sacks, publicou um livro cujo título original é Hallucinations, e que foi traduzido no Brasil como A Mente Assombrada. Ele traça, nesse livro, um amplo panorama sobre a multiplicidade do fenômeno que, além de se manifestar como sintoma patológico, não só na esquizofrenia, como também na epilepsia e mesmo na enxaqueca, tem um profundo significado cultural desejado e cultuado. Reunindo uma rica bibliografia sobre o assunto, examina suas manifestações como estados mentais excepcionais, conforme a expressão do próprio William James, produzidos por meio de meditação, exercícios espirituais, dança e percussão estática, vai ter, inclusive, depois uma mesa especificamente sobre a questão da música, e, particularmente, pela devoção religiosa e suas técnicas de concentração mental, como orações, por exemplo, ou estases coletivos, como vem sendo característico em ramos do evangelicalismo, especialmente o pentecostal, nascido em 1906, na Azusa Street, em São Francisco, onde se enfatiza a conversão, uma conversão testemunhal, assim, epifânica, o falar em línguas, que é a glossolalia, e uma dramaticidade e pregação entusiástica. Alucinações também são características das fronteiras hipnagógicas entre a vigília e o sono, da privação sensorial, do transtorno do estresse pós-traumático, do luto, das assombrações da culpa, de flashbacks, de sensações de membros amputados, da hipnose ou do poder da sugestão. Em alguma medida, a gente pode dizer que a memória é uma forma de alucinação do passado, assim como a imaginação é uma forma de alucinação do futuro. Vários pesquisadores buscaram uma classificação ou uma taxonomia dessas alucinações, seguindo até uma inspiração que já ocorreu também no âmbito da literatura com o conto fantástico, em que o Vladimir Propp vai propor o que ele chamou de uma morfologia do conto fantástico para mostrar como os temas e as questões que surgem são de um repertório limitado. Teve um holandês, Jean-Dirk Blom, que escreveu um dicionário das alucinações. Nesse sentido, a impressão de que alguém está presente, a fala interior, a visão ou audição de pessoas queridas, falecidas ou não, são manifestações comuns e corriqueiras de alucinações que podem chegar também a extremos como a visão de um duplo autoscópico, ou seja, de si mesmo, com o qual se pode chegar até a haver interação. Também se relatam as experiências extracorpóreas ou as experiências de quase-morte que manifestam grande conteúdo alucinatório. Alucinações sobre o próprio corpo podem ser resultados do transtorno de imagem corporal, conhecido como somatognósico, em que, por exemplo, alguém já magro pode considerar-se ainda gordo. As alucinações, assim escreve Sachs, sempre tiveram um lugar importante em nossa vida mental e em nossa cultura. Devemos até nos perguntar em que medida experiências alucinatórias ensejaram a nossa arte, folclore e até religião. Diferindo dos sonhos e das imaginações, as alucinações têm uma característica própria. Abrindo aspas, muitas alucinações parecem ter a criatividade da imaginação, dos sonhos ou da fantasia, ou os vívidos detalhes e a externalidade da percepção. Mas uma alucinação não é nenhuma dessas coisas, embora possa ter alguns mecanismos neurofisiológicos em comum com cada uma delas. A alucinação é uma categoria única e especial da consciência e da vida mental. Ao longo da história, muitas culturas humanas utilizaram técnicas alucinatórias de forma a obtê-las, como eu já me referi, com drogas, exercícios, jejuns ou uma série de outros meios. Aí, abrindo novamente aspas do Oliver Sacks, ele vai dizer muitas culturas consideram a alucinação, assim como os sonhos, um estado de consciência especial, privilegiado e o buscam ativamente através de práticas espirituais, meditação, drogas ou solidão. Na cultura ocidental moderna, contudo, as alucinações são com maior frequência consideradas presságio de loucura ou de algo medonho acontecendo com o cérebro, muito embora a grande maioria das alucinações não tenha tais implicações ruins. Aqui é importante uma pequena digressão sobre a distinção que vai ser feita desde a obra do Esquirol entre o conceito clássico de ilusão com o conceito de alucinação. Porque a alucinação tem uma etimologia bastante incerta. Há uma interpretação que a relaciona com a ideia da luz, ad lucem, que seria, enfim, em direção à luz. Mas tem uma outra que relaciona com a ideia de extraviar, de se desviar, de se perder, que é também, aliás, a mesma da palavra delírio, que significa sair da trilha. há uma definição dicionalizada de ilusão que diz que é um erro da mente ou dos sentidos que interpretam mal a realidade sensível. Mas também tem um outro sentido de ilusão que é uma esperança sem fundamento real. Curiosamente, a palavra iludido ou ilusionado, que é a forma que se usa em espanhol, tem uma distinção que na língua espanhola eu nunca encontrei em português, que é no bom sentido. Eu descobri há uns anos indo na Espanha que todo mundo falava estou muito ilusionado e era no bom sentido, era no sentido estou esperançado. Quer dizer, não era no sentido como a gente diz estar iludido, mas era estar ilusionado politicamente, por exemplo, isso era muito comum, estou ilusionado e era no bom sentido. Iludir tem uma etimologia que vem de jogar, de ludus, ludere, que significa como delusão, porque tem ilusão e tem delusão. As duas iriam no sentido de não jogar corretamente, enfim, de jogar de uma forma enganosa. Claro, aí você está iludindo o seu parceiro de jogo. Nesse sentido, a palavra ilusão ela tem um sentido que é de engano. Agora, curiosamente, quando a pessoa vai morrer e está em um estado boribundo, a gente diz ela está desenganada, o que parece que a vida é engano. Quando chega na hora da morte, aí já não tem mais engano nenhum, não dá mais para enganá-lo em relação à sua esperança de vida. Mas o que fica bastante claro é que o conceito de ilusão é um conceito de algo que nos engana, de algo que nos ilude, de uma coisa, enfim, que não é correspondente à verdade, entendendo verdade como a realidade sensível. bom, mas se a realidade é sensível, significa que a gente só pode observá-la e analisá-la por meio dos sentidos. Então, aí é a realidade que está, enfim, nos iludindo ou são os nossos sentidos que não estão filtrando corretamente a realidade. Essa manifestação de elementos visionários que não são exatamente a realidade, mas são em alguns momentos algo até mais intenso do que a realidade, ocorreu em momentos muito arcaicos e remotos da espécie humana e para vários arqueólogos e antropólogos estaria vinculada à própria dimensão da expressão estética das comunidades primitivas por meio das famosas pinturas rupestres, ou seja, em paredes de cavernas. Então, tem dois antropólogos sul-africanos, que é o David Lewis Williams e o Thomas Dawson, que destacaram em 1988 que os padrões geométricos encontrados em cavernas juntamente com outras pinturas rupestres zoomorfas correspondem a fenômenos estruturais da percepção humana, signos de todos os tempos, como eles chamaram, apreendidos em formas alucinatórias não icônicas, ou seja, que não tem uma forma definida, que não tem uma imagem definida, e que foram chamadas em inglês de emtoptics, que vem do grego emtos ópticos, ou seja, visão interior. O arqueólogo francês Jean Clot também investigou as pinturas rupestres na França e junto com o David Lewis Williams ele escreveu um livro chamado Os Xamãs da Pré-História, Transe e Magia nas Grutas Ornadas, estou traduzindo o francês Grutas Ornées, que foi publicado em 96, propondo uma interpretação da arte pré-histórica como expressão de práticas de xamanismo e de alteração de consciência. Nesse sentido, as percepções alucinatórias, entópticas ou fosfênicas, o fosfeno seria, enfim, aquela imagem que aparece no campo visual quando o olho está fechado e é pressionado ou em algumas enxaquecas. Então, esse tipo de percepção alucinatória, entóptica ou fosfênica corresponderia a determinações fisiológicas do sistema visual e ocorreriam em todas as culturas numa segunda dimensão, essas impressões tomariam formas icônicas. Por exemplo, um zigue-zague poderia se tornar uma cobra ou um raio, mas na sua forma primordial elas não são icônicas, não tem forma definida, enfim, reconhecível. E num terceiro nível, ainda mais profundo, não haveria mais distinção entre a percepção entóptica, a sua forma icônica e o seu significado luminoso, nu, luminoso, relacionado à divindade do Númen. Existem seis formas entópticas típicas que foram descritas por estudiosos dos efeitos da mescalina em pacientes experimentais na Alemanha desde os anos 30, sobretudo os trabalhos do Heinrich Kluver, que são grades, linhas paralelas, pontos, zig-zags, filigranas e curvas encaixadas. Essas formas foram pesquisadas desde 1928, elas têm também uma outra forma de descrição, que ele vai dizer que são A, grade, treliça, friso, filigrana, favo de mel e achadrezado, B, teia de aranha, C, túnel, funil, cone, vaso e D, espiral. Então, essas quatro seriam mais, digamos, resumiriam mais essas formas entópticas não icônicas. Como comenta o Oliver Sachs, o Kluver vai considerar as permutações entre essas quatro constantes de forma uma tendência de geometrização no sistema visual do cérebro que devem refletir algo da organização da arquitetura funcional do córtex visual, mas que não se pode dizer muito mais do que isso nos anos 40. Essa análise enfatizava, talvez excessivamente, o conteúdo visual da experiência que também ocorreria em estados naturais ou patológicos como delírios, sonhos e imagens eidéticas, que são aquelas imagens interiores da memória. Há um outro tipo de fenômeno que é o da pareidolia, que é a identificação de formas em imagens. Por exemplo, olhar para as nuvens e dizer estou vendo um cavalo, estou vendo um... Isso é pareidolia, identificar em formas que não são, enfim, definidas uma forma que você encaixa lá. Existe uma outra que se chama de apofenia, que é a identificação de padrões em conexão diante de imagens aleatórias. E também é uma característica universal da experiência humana visual e também é altamente intensificada sob o efeito das experiências psicodélicas. Nos anos de 1970 e 1980, Ronald Siegel coordenou experimentos com voluntários tomando diversas drogas em câmaras escuras e com isolamento acústico, com a finalidade de realizar uma cartografia do espaço interior. com alucinógenos como LSD, observou-se a ocorrência do que William James chamou de pseudo-alucinações, ou seja, imagens reconhecidas como efeitos da droga que surgiam em formas geométricas diversas e mutáveis descritas pelos pacientes com as mesmas palavras identificadas cerca de meio século antes pelo Kluver na Alemanha, como combinações em forma de túnel ou treliça como grades, favos e achadrezados. É fundamental essa definição da pseudo-alucinação porque, tecnicamente, uma alucinação não é distinguível da realidade, sobretudo em estados patológicos, alguém que sofre uma alucinação acredita que está vendo algo real. Quando se toma uma substância psicodélica, esse tipo de confusão é raríssima. Ocorre em alguns casos, sobretudo em situações mais de surto, etc. Mas um estado normal de uma pessoa que tomou LSD, mescalina ou psilocibina é dela ver essas alterações visuais de olhos fechados ou abertos e saber reconhecer perfeitamente que aquilo não é uma propriedade da realidade, mas é algo que ela está observando a partir da substância que ingeriu. Então também se usou a denominação alucinose para distinguir de alucinação, no sentido de que alucinose é uma alucinação consciente em que você distingue o que ocorre. Essa distinção é fundamental porque há na categoria farmacológica psiquiátrica de alucinógenos uma inserção de dezenas de substâncias que não são semelhantes. Um campo é o dos psicodélicos. Há, no entanto, um outro campo que são dos chamados deliriógenos, que são substâncias efetivamente alucinatórias, diferentemente dos psicodélicos que dão esses estados de imagens entópticas e não icônicas de olhos fechados ou abertos, substâncias como escopolamina e atropina que ocorrem no famoso chá de lírio, enfim, brugmância, as substâncias que eram usadas na tradição das bruxas europeias que mandrágora e ociamos, o jusquiame e também a tropa beladona, essas substâncias sim são efetivamente produtoras de confusão mental e levam a uma pessoa observar uma cadeira e achar que tem uma pessoa sentada ali e a pessoa não está presente. O que não é o que ocorre com as substâncias triptamínicas, que são as ligadas às moléculas muito análogas do LSD, da psilocibina, da DMT, etc. Retomando aqui o texto para ir à conclusão, todos os alucinógenos testados, no caso dessas experiências do Siegel, que é talvez um dos que mais fez experimentação de drogas, não só com seres humanos, mas com todo tipo de animal. Ele usou, enfim, todas as drogas fazem de ratos a elefantes e incluindo seres humanos. Então, todas as substâncias que eram psicodélicas, que foram utilizadas nesses experimentos, mostravam ou produziam um tipo de imagem como uma ondulante e pulsante tela projetada em tudo, tanto de olhos fechados como abertos. Estas constantes alucinatórias foram interpretadas como expressando não só a estrutura do sistema óptico, mas uma possível estimulação elétrica do córtex visual. Como em certas enxaquecas, é comum ocorrer em perturbações visuais e áreas cegas delimitadas por formas em zig-zag chamadas de escotomas cintilantes. E Kluver já tinha observado certa analogia entre essas formas alucinatórias e as produzidas pela mescalina. O Oliver Sachs concorda que as formas alucinatórias são assim universais fisiológicos da experiência humana. A relação dos efeitos das substâncias psicoativas com os estados místicos vivenciados em diversas religiões foi destacada pelo William James em variedades da experiência religiosa que reúne as conferências que ele fez entre 1901 e 1902 em Edimburg na Escócia em que ele trata dos poderes mistagógicos do álcool e de outras drogas. A mistagogia seria a condição de conduzir em direção ao estado místico que por sua vez é algo que tem uma conexão íntima com o conceito de mistério. A mescalina isolada do cacto peiote por Arthur Hefter em 1897 foi o primeiro alucinógeno disponível em estado puro e também o primeiro psicodélico porque é bom a gente distinguir que chamando alucinógenos como um campo geral que inclui os deliriógenos enfim que são os anticolinérgicos como escopolamina e outras a gente tem dentro do campo geral dos alucinógenos um campo específico que é o dos psicodélicos durante meio século foi objeto de estudos e em 1943 uma descoberta acidental a do LSD na verdade foi em 38 mas que foi isolado mas só em 43 que ele verificou os efeitos nos laboratórios suíços da Sandosna em Basileia que surgiu uma substância ainda mais poderosa que a mescalina ao longo da década de 1950 tanto os estudos acadêmicos científicos como os estudos militares e secretos usaram amplamente essas substâncias e buscaram outras existentes pelo mundo foi uma época muito curiosa em que a CIA recrutava antropólogos para enviar em expedições para comunidades remotas no interior do México para junto com pesquisadores de alucinógenos tentar identificar novas plantas como a Sálvia Divinorum enfim uma série de outras que foram se encontrando naquele contexto Mazateca lá da região de Oaxaca no México mas pior que isso além de mandar agentes enfim em pesquisa de campo antropológico etno etno farmacológico eles fizeram experimentações secretas em laboratórios em que eles colocavam cobaias involuntárias sofrendo a ação de substâncias as mais diversas teve um sistema de recrutamento de clientes de prostitutas que eram observados enfim com toda uma série de mecanismos de vigilância e depois pior ainda teve um psiquiatra que era um dos mais importantes da história dos Estados Unidos e do Canadá Ewan Cameron foi o presidente da associação psiquiátrica canadense e norte-americana que facilitou as instalações da McEwen University uma das mais importantes de Montreal para realizar experiências com pacientes que não eram voluntários e que foram submetidos ao programa do de-patterning como ele chamava ou seja despadronização que seria reduzir uma consciência humana a uma espécie de grau zero então ele combinava mecanismos como narcolepsia deixando a pessoa dormir uma semana inteira ouvindo coisas assim no travesseiro por um microfone que ficava fazendo frases para tentar condicioná-la combinava isso com eletrochoque e com uso de LSD em quantidades enormes a pessoa ficava dormindo uma semana acordava tomava LSD e eletrochoque depois voltava a dormir muitos anos depois vários pacientes processaram o governo canadense e receberam indenizações etc teve também um agente da CIA que pulou pela janela que levou a revelação desse programa eu vou adiantar aqui para a gente poder concluir ter espaço para o debate o Gordon Watson que foi o banqueiro norte-americano que descobriu o uso dos cogumelos no México se associou com um grande botânico que era um discípulo do principal etnobotanista do século XX que era o Richard Ivan Schultz e junto com um helenista de Boston que é o Carl Rook eles propuseram o termo enteógeno para tentar justamente substituir essa ideia muito psiquiátrica da alucinação e também uma ideia que já estava associada com o movimento político da contracultura que era o movimento psicodélico do Timothy Leary e tal dos psicólogos de Harvard que foram inclusive excluídos de Harvard foi a primeira exclusão na história do corpo docente de Harvard que ocorreu por essa razão no início dos anos 60 entusiasta da engenharia psicofarmacológica propôs o termo etnofarmacognosia e enteognosia para o campo epistemológico da psiconáutica foi esse grupo do Watson e do Carl Rook que fizeram essas propostas enfim de designação de um recorte disciplinar para esse campo isso na verdade pode remeter àquilo que era conhecido desde há muito tempo como a ciência da embriaguez e que inclui uma etnografia da ebriedade e da epifania ébria e que chegou até uma teoria da origem enteogênica da religião e da cultura a partir do estudo dos significados dos usos dos cogumelos dos cactos e de outras plantas possuidoras de efeitos alucinogênicos psicodélicos ou enteogênicos a título de conclusão agora só realmente para finalizar eu queria mencionar um autor contemporâneo chamado Christoph Turk que é um alemão que escreveu um livro chamado a sociedade é citada a filosofia da sensação agora me lembro se o subtítulo é exatamente esse mas a ideia dele é de que o sonho continua a ser a nossa vida alucinatória cotidiana indispensável para poder se suportar o mundo com periódicas interrupções na nossa consciência desperta excitada e atenta a tese do Turk no entanto é que a gente vive hoje uma desedimentação global dessa estrutura mental desenvolvida desde o paleolítico com a perda da força do sonho da força da imaginação com uma mudança no regime da atenção humana que constitui a essência da contemporaneidade a redução da realidade à atualidade imediata essa cultura que ele chama da dispersão concentrada é a tomada de poder por parte da intensidade alucinatória da imaginação técnica sobre o aqui e agora no qual os artefatos eletrônicos audiovisuais e de comunicação se tornam dominantes como principal meio interativo da cultura isso cria algo que não é apenas o que foi chamado de produção tecnológica de si ou de multiplicação artificial da individualidade ou até mesmo como a Paula Sibila se referia a uma produção tecnodemiúrgica de si mesmo isso é um pouco o contrário é você se tornar uma espécie de refém de uma produção sistemática de imagens que nos digamos assim perseguem por todas as janelas multimidiáticas que a gente carrega no bolso ou que estão em fim de fronte ao nosso escritório ou em qualquer sala de refeitório que são as televisões os celulares as telas de computadores e esse tipo de produção imagética para esse autor se constitui também numa forma alucinatória mas é uma forma alucinatória que tende a se constituir como uma banalização e como um regime diferenciado da atenção porque a atenção é talvez o mecanismo mais importante do direcionamento da consciência e essa produção excessiva de imagens de forma alucinatória seria um elemento fragmentador da atenção então ele vê uma perspectiva de aceleração numa vertiginosa produção eletrônica de imagens e de sons que criam uma dependência de estímulo audiovisual como um fluxo incessante e altamente viciante fetichizado ao extremo no culto fanático ao gadget multimídia das microtelas portáteis que colonizam todo o espaço público e o privado rompendo inclusive aspectos dessa separação ao tornar a emissão online de informações sentimentos imagens e sons o maior fluxo humano de dados a crescer exponencialmente cujo monitoramento análise e interferências se tornam cada vez mais e ao mesmo tempo a maior indústria e a maior esfera pública da nossa época a maior arena de trocas e vigilância e o quarto fronte da guerra contemporânea que é o do ciberespaço essa dimensão do ciberespaço é uma dimensão alucinatória coletivamente partilhada e que se constitui ao lado de todas as tradições religiosas que também eram formas alucinatórias ritualizadas uma espécie de dimensão visionária da nossa existência contemporânea que não é dependente exclusivamente do uso de drogas embora em alguma forma talvez com a realidade virtual com os óculos com a imersão até mesmo tátil na realidade virtual em poucos anos a gente vai ter a droga eletrônica vai ter enfim a forma psicodélica não química que seria enfim a impressão dos sentidos por meio desses recursos protéticos a gente poderia chamar de alguma forma porque são próteses enfim visuais e acústicas que numa imaginação de ficção científica poderão até se incorporar de forma biológica por meio de chips enfim ciborgues que nos tornem elementos capazes de modelar e modular dessa forma tecno demiúrgica a subjetividade como algo que até hoje estava apenas no campo da imaginação então eu encerro com essa menção enfim a uma dimensão alucinatória visionária ou psicodélica não química para a gente justamente desconstruir uma noção um pouco reducionista e simplória de que psicodélicos são alucinóis alucinos produzem alucinação alucinação é uma coisa que não existe na realidade que você começa a escutar ou ver para ter a clareza como todos esses autores que eu citei eu gosto particularmente do Sachs e do Carl Sagan que a dimensão alucinatória é a própria dimensão da cultura partilhada no âmbito devocional religioso no âmbito tecnológico eletrônico e os psicodélicos estrito senso são veículos indispensáveis para a gente compreender algo que não diz respeito a molécula mas diz respeito a nossa mente e a nossa dimensão social porque obviamente todas essas experiências são socialmente constituídas não são psicológicas como diziam os clássicos da antropologia no sacrifício o Marcel Mose etc que a dimensão do sagrado não é psicológica é uma dimensão social da mesma forma a dimensão dos efeitos psicodélicos é social o que faz inclusive que haja uma espécie de moldagem alguém que toma para ir numa rave vai ver aquilo que mais ou menos todo mundo espera que se veja lá até tem as luzes e os sons que facilitam isso se você vai para uma cerimônia religiosa você vai observar enfim aquela emanação da divindade que é mais familiar ao seu panteão e portanto essa é a grande questão que o estudo dos psicodélicos contempla não a química em si da substância ou na sua interação com a nossa química orgânica mas a sua digamos capacidade de constituir um universal simbólico e imaginário que é compartilhado por vários outros veículos que não apenas o veículo químico bom eu acho que o tempo se esgotou no debate eu espero poder esclarecer alguma questão que tenha ficado em dúvida agradeço a atenção aplausos